Boa tarde, segunda-feira, 22 de julho de 2013. Estamos aqui para começar a semana, uma boa semana para você que acompanha o nosso programa todos os dias. Quero agradecer a audiência na cidade de Caçapava. Hoje eu tive, recebi, né, aqui nos estúdios da Estério Vale, emissora do Grupo Bandeirante de Comunicação, o prefeito de Caçapava, Henrique Rinco. Ele disse, Tony, você não tem noção da sua audiência em Caçapava. Muito obrigado aí a todos vocês que moram em Caçapava e acreditam no nosso trabalho. Muito obrigado. Vem para a câmera dois aqui. Duas pessoas foram presas neste final de semana após furtar 45 mil latas de cerveja na cidade de Jacareí. Os homens foram abordados no bairro Alto de Santana, em São José dos Campos, momento em que descarregavam o caminhão. Os policiais chegaram até os criminosos e conseguiram comprovar ali o crime. Isso aconteceu através de uma denúncia, telefone 190. Os inimigos foram abordados. Parte da carga já havia sido levado para o interior da casa e a carga estava coberta com uma luna preta. O motorista do caminhão e o homem que estava descarregando o produto foi levado para a delegacia, né, e lá foram ouvidos. A mercadoria, obviamente, vai ser encaminhada agora aos proprietários, né. Parabéns aí à polícia. A carga foi apreendida. E o pessoal, se você chegar lá no DP e a galera tiver, ó, boa tarde, não se assuste com mais de... É brincadeira, hein. Essa quantidade de cerveja é difícil aguentar, né. É para a câmera 1 aqui. E no sábado, aqui no programa, isso na sexta-feira, aliás, nós abordamos na sexta-feira aqui, no dia 19, a questão de uma área de APP. A área de proteção permanente, que fica na Rua dos Balconistas, no bairro Novo Horizonte. Lembra que a gente falou aqui? Pois é. Aqui em São José dos Campos aconteceu isso. E a situação é bastante crítica. O local está cheio de mato, lixo. Olha aí, você acompanha as imagens. População reclamando. Nós ficamos preocupados com isso, né. Ele fala que tem escorpião, tem cobra. A parte de fora até está bem cuidado, né. Mas olha só, dentro da área de proteção permanente. Eu tenho que cobrar da população aqui? Por quê? Porque quem joga lixo ali não é a prefeitura. A própria população que joga lixo lá. Então, tira o lixo da casa dele, vai para um outro bairro e acaba emporcalhando o bairro dos outros. Felizmente, eu ajudo a população, mas eu tenho que cobrar também os lambões que agem dessa forma. Está na linha para falar comigo o Antônio Carlos Wolff. O Wolff, que é da Secretaria de Serviços Municipais, que vai falar conosco aqui. Ô, Wolff, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. O que dá para a gente fazer isso, hein? Eu sei que, de repente, você pode dar uma forcinha. Você sempre ajuda a população, sempre do lado do povo aí, né. Não, é esse é o objetivo, Antônio. Será que dá para a gente dar uma força nisso aí, Wolff? Nós já mandamos hoje a fazer aquela limpeza externa, Antônio. A tarde estará pronta. E lá naquela, internamente, nós não podemos capinar muito, porque é um APT, é uma área de proteção ambiental, que o foco é exatamente desenvolver uma mata ativa lá, né. Mas o lixo vai fazer a emoção? O lixo, não. Hoje à tarde estará tirado. Deve estar indo o caminhão para lá agora. Tá certo. O Wolff, muito obrigado aí pela participação e atenção aqui com a população. De nada, a disposição sempre. Bom, agora, vê se, população, porcalhões, não façam isso, né. Você que mora em frente aí, na hora que vê, anota a placa do carro e me passa. Que eu vou escrachar a placa do cara aqui, mandar os caras meterem uma multa no lombo desse porcalhão aí, né. Tira o lixo da casa dele e vai jogar na casa do outro. É brincadeira um negócio desse, né. Aí não tem jeito, você quer judiar da gente, né. Parabéns aí, o Wolff, atendendo aqui mais um pedido da população. E essa área de proteção permanente tem que ter mato, né. Tem que ter uma mata ali. Então, capinar não dá. Mas para tirar o lixo, sim, né. Senão o pessoal fala, ó, não dá para passar uma máquina, deixar bonitinho. Não, o objetivo é manter ali uma mata, mata nativa. Tá certo? Então, parabéns, muito obrigado, Wolff. Vem para dois aqui. Após uma mulher registrar um boletim de ocorrência de furto de divisória. Em túmulos, em São José dos Campos, na região sul da cidade. Isso não é a primeira vez que acontece, não. No centro da cidade, estamos furtando aquelas plaquetas de bronze. E a população reclama. A dona Raimunda fez um boletim de ocorrência, ligou para a nossa produção. E nós mandamos o lendário Lambão lá para checar essa informação. E fazer uma reportagem, mostrar. Você vai ver o que eles estavam furtando. Que serventia tem isso aí para os furtadores, hein? Lambão, fala para a gente aí o que você fez hoje aí. Boa tarde, seu Tony. Hoje eu estou aqui no cemitério municipal Colônia Paraíso. Nós temos aqui um problema sério de segurança. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que os ladrões, os invasores, roubam aqui do cemitério. Geralmente são essas plaquinhas de bronze que ficam como homenagem dos parentes aos falecidos, onde fica o nome, a data de nascimento, a data de falecimento. Outra coisa que eles pegam, por incrível que pareça, é as divisórias que ficam dentro dos jazigos. Isso mesmo, seu Tony. Eles abrem os jazigos, roubam as divisórias para poder vender. É um verdadeiro descaso, um verdadeiro absurdo. Eu me pergunto, por que alguém vai fazer esse tipo de coisa? Por que alguém vai roubar isso? Não, não dá para entender. E agora nós vamos falar com o administrador aqui do cemitério municipal, que vai falar um pouquinho. Ali, ele está ali. Corre. A segurança aqui do cemitério. O que nós podemos fazer para isso? Olha, a prefeitura decidiu reativar câmaras que foram desativadas aqui há algum tempo e já tem um ponto aqui e conectar essa câmara de segurança com o COE. Infelizmente, por mais segurança que você tenha, por mais cuidado que você tenha, você não consegue cercar todo mundo. Então, sempre tem vândalos que entram. Que a população nos ajude a manter o cemitério mais bonito para o conforto e sossego de todo mundo. Então, é isso, seu Tony. Tamo junto. E eu te espero numa próxima matéria. Muito obrigado aí ao Lambão pela matéria que fez. E a população continue ligando para cá no 9711 1313, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro, dizendo se o Lambão fica ou não. E pode acessar também o nosso Face, viu? A página, o Facebook aí do Vale Urgente, dizendo se o Lambão fica ou vai embora. Se falar, vai embora, já senta o pé nele aqui, manda ele embora, não volta mais. É você que manda. Vem pra um aqui. Bom, pra você participar aqui do programa é muito fácil. Pode mandar os seus e-mails, urgente.tvbandivale.com.br. Não esqueça de falar a cidade de onde você está denunciando, falando, né? Vale Urgente está também no Facebook. Curta a nossa página e logo, logo estaremos. Aliás, já temos aqui, hein? Vamos fazer uma promoção para o Dia dos Pais com muitos prêmios. Pode ter certeza que você vai gostar. Dá um tempinho aí que eu vou para o intervalo e volto já. Obrigado.